E aí, pessoas! E no Cycles Aperto Play dessa semana, você vai conferir os principais lançamentos do mês de abril, ou seja, o mês mal começou e já promete vários jogos, tanto para o seu console, também para o seu computador. E claro, o que não pode faltar são aqueles lançamentos da semana que a gente está sempre aí aguardando para estar garantindo aquela gameplay. E para começar aqui o quadro, confira os principais lançamentos deste mês de abril. O primeiro é MLB The Show 22. Entra em campo para o jogo de críquete mais abrangente de todos os tempos. Já está disponível também para computador PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Switch. E o segundo também disponível para Game Pass é o Life is Strange Three Colors. Faz parte da franquia voltada em história da Square Enix. O jogo estará disponível no dia 12 de abril para consoles e computador. Outro destaque para este mês é Chrono Cross The Radical Dreams Edition. É um RPG que transcende o tempo e o espaço, desdobrando-se em dois mundos paralelos interligados. Com mais de 40 membros do grupo para conhecer, pessoas e dimensões se entrelaçarão neste drama épico sobre o próprio planeta. Disponível no dia 7 de abril para computador PlayStation 4, Xbox One e Switch. O próximo é 13 Satinels. A Ed Ring descubra a verdade em uma aventura em 2D side-scrolling com arte e ambientes deslumbrantes. Enfrente caixos em combates acelerados e personalize os sentinelas com um arsenal próprio para armaduras robóticas. Lute para defender a humanidade. Disponível no dia 12 de abril para Switch. Agora vamos com um game inspirado em 16-bit. Confira Pock Rock Hashrinage. No jogo você acarcedotiza Pock e o Guaxinim Rock, pois precisam enfrentar inúmeros espíritos para salvar os Nopno Goblins. Este game terá modo cooperativo para dois jogadores. Disponível no dia 21 de abril para Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. Confira The Serpent Rogue. Embarque em uma missão para salvar o mundo usando alquimia, sendo um dos principais ingredientes na jogabilidade deste game. Por isso é necessário dominá-la para vencer. Colete e pesquise ingredientes. Experimente diferentes misturas para criar poções únicas. E use essas misturas de várias maneiras para progredir no mundo em constante mudança. Disponível no dia 26 de abril para computador, PlayStation 5, Xbox e Switch. E por fim, o último destaque do mês de abril é Taça Marte Behind Twilight. E o Kumo é uma jovem que atravessa o mundo em seu amado dirigível. Ao chegar na cidade do Extremo Oriente para fazer alguns recados, seu dirigível quebra. Ela decide explorar a cidade em busca de peças para reparo. No entanto, a cidade ficou em silêncio, sem vestígios das pessoas que vivem lá. O que restou foi uma estranha espécie de gato. Disponível no dia 28 de abril para Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e na Steam. E estes são os lançamentos da semana e também os principais destaques do mês de abril. E você confere na íntegra no nosso portal sagresonline.com.br Mas agora eu quero saber de você. Quais destes jogos vocês vão garantir nesta semana? E também destes anúncios aí que eu trouxe para vocês, que vocês querem muito estar jogando neste mês de abril.